Quero compartilhar contigo três coisas proibidas de serem feitas no LinkedIn. Se você estiver fazendo, você está perdendo uma oportunidade incrível de transformar o LinkedIn em uma máquina de geração de receita e está usando ele da maneira errada. Se você não sabe quais são essas três coisas, fica até o final que eu tenho uma surpresa para você. Novo por aqui, cara, se inscreve no canal. Está vendo o LinkedIn? Marca aqui em cima para me seguir conteúdo diário para te ajudar a ir para o próximo nível em vendas. Cara, eu tenho estudado muito o LinkedIn, eu tenho masterizado o meu processo de como eu uso, eu tenho dado palestra no Brasil e no exterior sobre como ter mais resultado no LinkedIn. A própria LinkedIn já me convidou para dar palestra dentro dela e esse ano eu fui eleito a segunda pessoa a ser seguida pelo Gustavo Caetano dentro do LinkedIn. Cara, por muito tempo eu usei e tive muito pouco resultado. Na verdade, o que eu estudei, os mentores que eu adquiri e a maneira como eu me aprofudei dentro do LinkedIn me permitiu ir para um outro patamar, tanto de sucesso quanto de resultado, usando o LinkedIn. Agora o que acontece é o seguinte, gente, muita gente usa errado a rede, muita gente está fazendo besteira, está com risco de ter o perfil deletado. Então eu quero compartilhar contigo três coisas proibidas, que vão fazer com que a tua única chance de ter resultado na plataforma vá a zero. Primeira coisa extremamente proibida é você produzir conteúdo ruim, é você compartilhar autelogio, você ter erro de português nas suas publicações, é você compartilhar coisas que só diz respeito a você e não está ajudando nenhuma outra pessoa. Em vez de você ganhar relevância, você vai diminuindo a tua relevância. A tua publicação vai aparecer cada vez menos, você vai trazer menos resultado. E as pessoas que tiverem acesso à tua publicação vão sentir raiva de você. Então para de cometer autelogio, para de gastar energia produzindo conteúdo que não agrega valor a nenhuma pessoa. Não é assim que a gente vira o jogo, não é assim que a gente tem resultado. Segunda coisa proibida, você sair adicionando todo mundo e tentando vender para essas pessoas. Primeiro, fazer social selling significa você usar o teu network, a tua rede de contatos, para conseguir ter mais alcance, para conseguir ter mais resultado. Então imagina que eu quero vender para o CEO da Microsoft nesse momento. Eu vou lá no perfil do CEO da Microsoft e vou analisar o que eu tenho de conexão em comum com ele. Eu preciso achar uma pessoa que conheça esse cara e que possa abrir a porta para mim. Se você adiciona todo mundo, quando você olha lá, você vai ver centenas de pessoas que você conhece. Boa parte que você nem lembra. Se você fez isso, uma dica que eu te dou é limpa o teu perfil do LinkedIn. Sai excluindo todo mundo que você não conhece de verdade. Seja criterioso, tanto ao adicionar quanto a manter pessoas na sua rede. Isso vai fazer diferença entre você conseguir fazer vendas sociais e você não conseguir. Outro erro muito comum é você sair mandando mensagem falando do teu produto, falando da tua empresa, falando do teu serviço. Cara, ninguém está ali para comprar o teu produto. As pessoas estão ali para aprender, para fazer network, para gerar valor. Se você não gera valor, a chance de você não ter nenhum resultado é muito grande. Terceiro e último item, dessa vez é um item extremamente polêmico. Você não pode usar plugins dentro do LinkedIn. Tiago, o que você está dizendo? Cara, existem plugins como o LinkedIn Helper, como o Lucha, como uma série de ferramentas que te permitem hackear o LinkedIn e ter mais alcance. O que acontece é que essas ferramentas são proibidas pelo LinkedIn. Se você for lá no termo de uso do LinkedIn, ele diz que você pode ter o seu perfil excluído do LinkedIn ao usar essas ferramentas. Ele odeia, ele não aprova nenhuma delas, nem ferramentas de scrap, nem ferramentas de automação. Então, cara, a má notícia é que se você está usando essas ferramentas, a chance de você ser banido, de você ser excluído do LinkedIn é muito grande. Então, cara, totalmente proibido, não dá para usar. O que acontece? Eu preparei um workshop gratuito e online, onde eu vou compartilhar o meu método pessoal. Usar o LinkedIn da maneira correta, da maneira certa, me permitiu criar uma empresa do zero, em menos de um ano, faturar mais de um milhão de reais. Você que me acompanha no LinkedIn, você já viu as minhas fotos dos meus bootcamps. Um bootcamp depois do outro está sempre mais cheio. E o que eu fiz? Aumentando o ticket. Cada vez o meu bootcamp fica mais caro. Porque como ele lota muito rápido, eu preciso aumentar para aumentar a qualidade e o nível das pessoas que participam. Do meu workshop já participou as maiores empresas do mundo de tecnologia. A própria SAP, a TOTUS já teve nele, NeoAssist, que é uma empresa Endeavor. Cara, Stablish e uma centena de pequenas e médias empresas, agências, todas elas. Eu ensinei um processo de como aumentar vendas. O que acontece é que dentro do meu workshop tem um pedacinho que é o filé mignon. Sabe aquela melhor parte da carne? Aquela melhor parte do espetáculo, que é como usar o LinkedIn? O que eu fiz? Eu mergulhei nesse processo e transformei ele numa metodologia que eu chamo de social machine. Essa metodologia é o meu grande segredo. Foi o que me fez ter tanto sucesso. Foi o que me fez sair de um cara desconhecido para um palestrante internacional. Então assim, eu quero te ensinar esse mesmo passo a passo. Eu vou compartilhar contigo como é que você faz para usar essa ferramenta e desbloquear todo o potencial que ela possui. Eu estou chamando esse workshop de como dobrar as suas vendas em 60 dias. Agora é muito importante, ele não ficará disponível. Você vai ter a chance de assistir ao vivo e depois disso passou. Aproveita essa oportunidade. Estou deixando um link em algum lugar aqui. Se inscreve e eu estou te esperando lá do outro lado. Vem comigo. Tchau. 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 Tchau.